Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kéria do Conexão, não sei se mais antes e hoje estou aqui pra abrir pra fazer vídeo abrindo o saco misterioso de Natal então já deixe seu like que eu aqui no meu canal abençoe, dançoe, dançoe, dançoe e eu vou abrir todos os meus vídeos então vamos lá? Lembrando que ela não sabe nada que tá aí dentro que fui eu que coloquei nem sabia que tem anos de hoje Ok, como é que eu vou abrir? E foi, eu vou abrir ou porque eu vou�� aqui e ele collections a Béria E comprehenda que dame Isso mesmo Gente, olha só que lindo Ai, meu amor Rob, se rola, larga, se larga Gente, que linda Vamos cortar o nosso quarto? Nosso quarto é cheio de quadros, né gente? No caso, nosso quarto é todo emperequetado E não cabe mais nada lá Amei, gente Agora vou tirar a plástica agora Até porque se ela tirar vai sujar tudo Porque a gente tá na quadra Gente, tem Tem esse negócio aqui É tipo o adesivo Ai, minha pedra Tá em casa Gente, tem as nossas árvorezinhas É muito fofo, né? A gente ensinou aqui no canal pra fazer É, então, muito lindo Tchau, gente Pai de esperança pra todos Que lindo Agora a gente encara o braço Gente, tem essa lata Então, vamos abrir Nossa, tem muita coisa na lata Você vai conseguir abrir ou quer que eu abro? Abre Ai, eu vou ter que me virar com o mão Não aconteceu nada Abre Abriu Nossa Deixa eu pegar esse papel Gente, veio esse Veio esses prendadores de Qual é o nome? Boneco de neve Que a gente vai decorar a casa, né? Que a minha mãe vai comprar os trem pra decoração de Natal Para o próximo Gente, tem coisa Abre Ai, eu tava doidinha nessa bola Uh, que legal, gente Olha que linda Mostra aí Brilha Que linda, gente Ai, gente, uma bolas com água dentro É a cara da Maria Luísa, gente Eu peguei um emoji lindo Joga pra mim Vai Gente, bora lá para o próximo É Que tu é isso? Esquilhito? Não sei, abre É um negócio Essa patrulha Não sei o que que é Vamos abrir Nossa, minha força Eu deixei ela em casa Que bonitinho Tem a Sky 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 Você na frente sempre Ai, me veio na cabeça aquele Sky Você na frente sempre É Sky mesmo? Deixa eu ver a cara dela Cara de Deixa eu ver se é bom Não, não tem o amor Não, pera aí É, tem baba de Ana Laura É? Que bom, gente Ai, gente Tem tanta coisa legal aqui Eu não gostei muito não Mas tá provando Brincadeira Põe no plástico Gente, aqui O chão do Lins Tem um olho Vai te abrir Pode Ai, gente O meu Gui Já tirou uma foto Com um olho desse Eu quero provar Deixa eu ver se eu não Meu Deus Embalagem 1 Na hora É sério Gente, eu queria ter um olho desse jeito Tá azul Ai, é que tá azia Ai, que agonia Que agonia A Ana Laura é tão forte, gente Embalagem Eu até acho de bonita Eu não tenho de forte Isso é feia É você É que me acha É você Gente, é mole Olha isso Que agonia Ai, que nojo Muito nojo Ainda bem que as veias Ficou, né Ai, que nojo Vai, morde um pedaço Que agonia Eu vou aguardar Essa cena Vai logo Você tá me olhando Hum, não é duro Mas é bom Não vai achar tão forte Isso é que dá Passar o dia inteiro na televisão Tem Gosto de batom Não é batom Não é batom normal É fino Tem gosto de fino Gosto duro também Hum, é muito bom Hum, é muito bom Ai, adorei Eu comi tudo Vai, não Deixa o próprio queijo É o queijo daqui Até o último É o ovinho do chá Porque Fica mais presente Tá legal Ai, eu abro Meu Deus Vamos abrir Que lindo Meu Deus Que bonito É uma pulseira Não Assim É uma pulseira Como que põe Porque o traquece Eu não sei Como que põe Mostra aqui a primeira, né Ai, que lindo, gente Ai, que coração Não veio isso Ah, veio Meu veio qual? É, não veio Vai, deixa eu mostrar Gente, olha que lenda Essa pulseira Que eu não sei Que vai mostrar A gente vai aprender É, veio esse adesivo Que tá escrito Shopkins Gente, eu adoro Esses negócios Que é tão legal Gente De casa Ai, gente Também tem essas balinhas De cores Combinando com Natal E tem dia do colecionador Achei a minha Mas não é a minha Parecida Aqui, ó É de outra cor Eu não sei como fecha Esse negócio Mas tudo bem Gente, a gente conseguiu É assim mesmo que fecha Ai, gente Ficou tão fofos Então vamos lá, gente Um beijo E tchau, tchau